E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos em mais um vídeo no canal do Tio Granja. Eu estou no mapa da Premium Expansion, da nova DLC, pessoal, mapa polonês. Ela veio com bastante maquinário aí, e eu detectei, identifiquei aqui um erro, um problema aqui numa semeadeira, a semeadeira da Bednar. Vou mostrar para vocês aqui, quero saber se isso aí está acontecendo com vocês também. Eu estou aqui praticamente, eu não tenho mod aqui, a única coisa que eu estou usando aqui é o Game Settings e o Player Camera, que eu estou usando aqui. Mas já testei sem nenhum mod e também não funciona. Vou mostrar para vocês aqui do que se trata. Vamos na loja aqui, vamos adquirir aqui a semeadeira. A semeadeira da Bednar. Aqui a gente, olha. Aqui está o tanque dela, e aqui está a semeadeira praticamente dita, as linhas. Na informação aqui do mod, ela diz que vai semente e adubo. Ela tem uma caixa para semente, tanto é que ela tem duas caixas lá. Ela tem uma caixa para semente e uma caixa para adubo, para fertilizante. Beleza? Só que na hora de carregar não está acontecendo a mágica. Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou arrendar uma aqui. Vou arrendar uma aqui. Essa aqui está com peso, eu vou arrendar uma com peso na frente e outra sem. Só para ver que não é uma coisa nem outra. Realmente não está funcionando direito. Perfeito? Tá? Agora eu vou arrendar uma sem o peso ali. Está vendo? Agora eu vou pegar aqui uma parte traseira dela aqui, né? E agora a gente vai pegar e testar elas aqui. Vamos engatar um trator aqui e vamos ver o que vai dar. E agora eu vou pegar aqui. Vamos abrir as tampas aqui. Vocês estão vendo que ela está apresentando aqui embaixo, ali, perto do velocímetro, ali, ó. As informações quanto inferior direito do vídeo, que só tem repartição para uma coisa. Se fosse normal, se fosse uma plantadeira normal, estaria aparecendo duas informações. Eu vou chegar lá naquele... Vou chegar aqui nessa semente, aqui nesse pallet de semente e vou tentar carregar. Vou tentar carregar no chão, no pallet original. Ó, vai carregar, carregou a semente, certo? Agora eu vou no bag, no bag de adubo. Não carrega porque não tem espaço, certo? Ó, vou no original ali. Também não, ó. Ah, aí se tu for olhar ela aqui dentro, ela está... Ela tem duas... Ah, não, tem dois tanques, né? Um para semente e outro para adubo. Olha ali, ó. Está a semente em tudo, ó. Está vendo? Ela não separa. Beleza? Vou tentar despejar com... Não tem nem o que mostrar mais, né? Simplesmente isso aí não está funcionando direito. Acho que a dona Jantes vai ter que fazer uma correçãozinha. Nesse daí. O papo é que eu fui cego, né? O louco para usar essa máquina aqui e me deparei com esse BO aí. Ah, gente, agora eu vou pegar aquele outro modelo ali, que pode ser, que vai saber, aquela ali não tem contrapeso. Vai que funcione. Então vai funcionar também. Aí, ó. Ó. Vou botar tudo certinho como tem que ser, tá? Poderia ser só o reboque. Mas vou engatar aqui para vocês verem aqui. Ó, vamos lá no adubo agora, tá? Vai entrar só o adubo, depois não vai aceitar semente. Tá vendo? Ó. Ó. Ó, foi o adubo. E agora não aceita mais semente. Vou comprar um pallet de semente para vocês verem. Vou comprar um bag igual de semente, tá? Ó. Não vai entrar. Porque não tem informação ali de dois produtos, né? Vou mostrar, vou fazer uma comparação com outra plantadeira depois para vocês verem. Que o BO tá nessa aqui. A pena. Ah, já tava louco para usar essa máquina aqui. Eu achei muito linda ela. Mas eles vão ter que fazer essa correção. Ó. Vamos pegar outra do que vem no... Que veio na... Na DLC. Vamos pegar aquela da... Farmat. Vamos pegar a semeadeira da Farmat aqui, ó. Eu vou pegar as duas até. Eu vou pegar da... Ah, não. A outra... Essa aqui da... Essa aqui da unha, ela é só semente. Então, né? Eu vou pegar essa daqui que é semente adubo, certo? Vamos lá. Vamos testar aquela ali. Também ela tem dois tanques, ó. Vocês vão ver aqui que ela tem duas repartições aqui em cima, ó. Ali, ó. Tá vendo ali, gente? É separado ali, ó. Para adubo e semente. Então, vamos ver. Vamos carregar aqui a semente primeiro, tá? Vou mostrar aqui por cima para vocês verem. Olha lá, ó. No tanque da frente, foi a semente, correto? Já tá dando as duas informações ali embaixo. Agora vamos botar o fertilizante. Eu queria que vocês comentassem no vídeo aí se isso aí tá acontecendo para vocês também. Pode ser só para mim, né? Mas eu acho meio difícil. Pode ser que seja alguma coisa, um conflito de... Mas eu não tenho. Eu tô usando aqui o save sem nenhum mod, praticamente. Só o game set, ó. Foi o adubo também, ó. Essa tá perfeita. Tá tudo certinho como tem que ser, ó. Beleza, gente? Então é isso. Esse é o vídeo que eu queria mostrar aqui para vocês. Que eu tinha identificado esse BOzinho aqui nessa plantadeira. Então, quem puder aí, faça um comentário se tá acontecendo isso aí também com vocês. Ou não. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando dos amigos, se inscreve no canal do Tio Granja. Deixa ativado o sininho aí para receber todas as notificações. Quem quiser se tornar membro do canal aí, também tem a aba de membros do canal aí disponível. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.